Olá, técnicos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo do Telecine. E antes que eu conto para vocês o que vai chegar no Telecine agora em agosto, eu peço para que vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, que se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do canal. E para você que ainda não é assinante de Telecine, aproveite, pois a Streaming Telecine está dando 30 dias gratuitos para novos assinantes. Então, vai lá e aproveite essa promoção. 20 de agosto vai estrear um espião animal. O super espião Lance Sterling e o cientista Walter Beckett são completamente opostos. Quando algo inusitado acontece, Walter e Lance precisam confiar um no outro de um jeito completamente diferente. E teatro alienígenas, essas são as estréias do dia no catálogo do Telecine. Aproveite, conte aqui o que você mais gostou do que vai chegar no catálogo. E também, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí